E como é que eu faço pra enviar o e-mail simples pelo Gmail, né? O que seria um e-mail simples? Um e-mail somente de texto, tá? Eu venho aqui e aperto em escrever, ó. Tá vendo, ó? Ele tá bem aqui no nosso canto superior esquerdo, tá? Vou apertar em escrever, ó. Apertei. Ele vai abrir uma caixinha pra gente, ó. Vou marcar de vermelho aqui, ó, a caixinha que ele abriu, tá? Ó, essa é a caixinha que ele abriu relacionado a novo e-mail, tá vendo, ó? Ó, essa é a caixinha, tá? E eu, eu particularmente, acho essa caixinha muito pequena, tá? Eu gosto de deixá-la numa tela maior. É só eu vir aqui, ó, e apertar, ó, nesse símbolozinho do meio, ó. Que ele vai estender essa nossa telinha que abriu, ó. Vou apertar nela, ó. Olha o que tá aqui, ó. Tela cheia, tá vendo, ó? Então, eu vou apertar, ó. Apertei. Pronto, ó. Ele aumentou e ficou numa tela cheia em cima da nossa caixa de e-mail, tá? Às vezes, o Gmail pode nos dar algumas informações, ó. Ativar as notificações na área de trabalho para o Gmail. Tá aqui escrito. Eu vou fechar, tá bom? Isso a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Vou fechar. Pronto, fechei. E vamos entender como funciona, ó. No Gmail, ele tem aqui, ó, o para. O que seria o para? É o endereço de e-mail que irá receber o nosso correio eletrônico, tá? Então, aqui nós vamos digitar quem irá receber a nossa mensagem, tá? E vamos jogar aqui, ó. Se eu jogar aqui, ó. Tô fazendo uma setinha até o nosso lado direito, ó. Ele tem aqui, ó, CC e CCO. O que que seriam os dois? CC é com cópia e CCO é com cópia oculta. O que seria aqui, então? Caso a gente queira deixar alguém em cópia do e-mail que a gente vai enviar, a gente pode anexar como CC. Caso a gente queira deixar como cópia oculta, né? O que que seria o cópia oculta? A gente coloca o endereço de e-mail que vai receber essa cópia oculta e o nosso destinatário aqui não irá saber que tem gente recebendo esse e-mail também. Então, ó, eu vou escrever aqui um e-mail qualquer para a gente digitar aqui, ó. Para a gente ter para quem enviar. Vou apertar, ó. Apertei. Vou enviar aqui, como eu falei, para o e-mail que nós criamos agora, ó. Eu não criei o e-mail, ó. Vou colocar aqui, ó. Vinicius Taylor 068. Não foi esse que nós criamos? Arroba gmail.com, ó. Eu digitei aqui, ó. Vinicius Taylor 068. Arroba gmail.com. Pronto. E se eu quiser colocar uma cópia, ó. Como eu falei, é só eu apertar aqui em CC, ó. Vou apertar, ó. Apertei, ó. Ele abriu um novo campo aqui, ó. Tá vendo, ó. CC com cópia. Se eu quiser colocar com cópia oculta, eu venho e aperto em CC, ó. Apertei, ó. Tá vendo, ó. Ele abre mais um campo para a gente digitar esse outro e-mail que vai receber essa cópia oculta, tá? No caso aqui, eu vou colocar, ó, como cópia oculta, um outro e-mail que eu tenho, tá? Vou colocar aqui, ó. Vinicius Taylor 78. Arroba gmail.com. Tá? Pronto. Tá aqui. E no de cima, eu vou colocar, por exemplo, eu quero colocar em cópia um outro e-mail que eu tenho também, tá? Que é o e-mail do Hotmail, ó. V.Taylor, underline 23, arroba, hotmail.com. Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu apertar aqui novamente pra gente ver, ó. Nesse aqui de cima, ó. No primeiro e-mail, para, é quem irá receber o nosso e-mail normalmente. É pra ele que eu quero enviar. O CC, que é o Hotmail que eu coloquei aqui, é quem vai receber em cópia. E no caso, o 068 aqui, o para aqui, ó. Esse aqui de cima, ele vai saber que está com cópia pra esse e-mail aqui de baixo. E esse CCO aqui, ó. Vinicius Taylor 78. Ele está como cópia oculta. Então, no caso, ó. Nenhum dos dois vai saber que esse e-mail aqui de baixo vai receber também o que nós enviarmos aqui. Tá? Então, pra isso que serve, ó. O para, o CC e o CCO. Tá? Eu vou limpar aqui agora. E nós vamos para o assunto. O assunto é o título, né? Por exemplo, né? A gente quer mandar, eu quero mandar um e-mail pra alguma loja, né? Falando assim, ó. Estou com problema no meu equipamento, tá? Por exemplo, estou com problema no meu micro-ondas. Então, o título aqui, ó. Pode ser esse. Eu vou apertar aqui e colocar, ó. Problemas no micro-ondas. Ponto. Esse é o título do meu e-mail, tá? É uma forma mais fácil da gente procurar o e-mail e até também quem vai receber, identificar sobre o que se trata esse e-mail, tá? E todo esse campo aqui abaixo, ó. Todo esse campo que eu estou marcando de vermelho, ó. Esse campo em branco. Ele é o campo pra nós digitarmos o nosso e-mail. Então, aqui a gente pode digitar o que a gente quiser, ó. É só eu apertar com o mouse, ó. Apertei, ó. Que eu posso colocar, ó. Boa tarde, né? Olá, tudo bem? Tá? Então, aqui, ó. Eu posso vir e digitar o que a gente quiser relacionado ao nosso e-mail, né? Relacionado ao que nós queremos enviar. É pra isso que serve essa área, tá? Ó. E esses pontos aqui embaixo, nós vamos ver posteriormente, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas ele é basicamente pra gente editar o nosso texto, ó. Como, por exemplo, ó. O B, aqui que eu estou marcando, ele serve pra deixar a nossa letra em negrito. Deixar mais forte, ó. Quer ver, ó. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou apertar o B, ó. Apertei o B. E agora eu quero digitar, ó. Vou dar um Enter aqui pra eu digitar. E vou apertar o B, ó. Olha como é que tá saindo as nossas letras, ó. Estou digitando qualquer letra aqui, só pra vocês verem. Que está saindo, ó. Em negrito. Tá vendo? Ó. Se eu quero que ele fique tálico, eu aperto do lado. É o Izinho aqui do lado. Se eu quero que a letra fique sublinhado, tá? Com um tracinho embaixo, ó. Eu vou apertar ele aqui, ó. E vou digitar, ó. Ó. Ó como está agora, tá vendo? Eu estou digitando aqui as teclas quaisquer, tá? Só pra vocês identificarem, ó. Tá vendo? Está saindo, ó. Com ele sublinhado. E se a gente quiser mudar a cor, eu posso vir aqui, ó. Selecionar. Tá vendo, ó. Selecionei. Como é que eu faço pra selecionar? Eu venho aqui no final com o meu mouse. Aperto com o botão esquerdo. E arrasto até a parte que eu quero selecionar. Eu quero selecionar só até aqui, ó. Aí eu venho e solto o mouse, ó. Continua azul, tá vendo? Eu posso movimentar o meu mouse. E pra mudar a cor, eu venho nesse Azinho aqui, ó. Cor do texto, ó. Apertei. E aqui ele nos dá a opção, ó. De cor de fundo e cor de texto. Eu só quero mudar o texto. Vou colocar na cor vermelha, ó. Apertei, ó. Ele ainda continua selecionado. Pra eu ver a cor que ficou, eu preciso apertar fora, ó. Apertei. Pronto, ó. Olha a cor vermelha aí que ficou. Entendeu? Então, ó. É assim que nós enviamos o e-mail simples. E agora, pronto, ó. Digitei o meu e-mail. Agora, pra enviar, né? Eu venho aqui em enviar. Tá vendo, ó. É só eu apertar aqui no azulzinho em enviar, tá? E voltando, como eu falei, essa abinha aqui de cima, que eu estou fazendo uma setinha, é para edição de texto, tá? Aqui nós temos várias opções que nós podemos utilizar, tá? Então, no caso, eu vou enviar do jeito que tá aqui, tá? Eu vou apertar aqui, ó. Enviar, ó. Enviar. Pronto. Meio e-mail foi enviado, tá? Se você gostou do conteúdo que acabou de assistir, então eu tenho um convite muito especial para te fazer. Na semana do dia 7 de agosto, vai acontecer o evento Descomplicando o Computador. Um evento 100% online e gratuito, voltado para o público 60 a mais que quer aprender a usar o seu computador sem medo e sem ficar dependendo de outras pessoas. E para garantir a sua inscrição, você só precisa clicar no link que vai estar bem aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá? E nesse link, quando você abrir, você vai precisar preencher o seu e-mail e confirmar, tá ok? Feito isso, nos vemos no dia 7 de agosto. Feito isso, nos vemos no dia 7 de agosto.